A nossa empresa faz cinco anos e a gente está comemorando aqui com diversos lançamentos, muitos produtos novos. A nossa fábrica fica no interior do estado de São Paulo, na cidade de Mogi Mirim. A gente tem atualmente cerca de 80 funcionários e a nossa produção anual, o ano passado foi de mais de 30 mil metros quadrados de pastilha e a nossa ideia é que esse ano a gente alcance um crescimento de 25%. A gente hoje trabalha com exportações para a América do Sul, estamos focando mais agora na América Central, em outros países da América do Sul, na África também e nos Estados Unidos. Bom, os nossos lançamentos para esse ano são a linha Speciale, a gente está lançando também a linha Ecologic, de pastilha 100% vidro reciclado, a linha de pastilhas de mármore, rústico e clássico e pisos também. Esse ano a gente está começando a trabalhar com pisos cerâmicos. Uma vez que a gente já trabalha com revestimento, trabalhar com todos os revestimentos para atender a todos os projetos, porque aqui na Vidro Real você pode fazer o que você quiser.